Usar número fake no WhatsApp me deixa mais seguro? Bom, na verdade não, vai te deixar mais inseguro. Por quê? Eu não sei que número fake é esse que você está se referindo. Mas o número fake geralmente é o número gerado aleatoriamente por computadores. Geralmente é um número que não é válido. Ou é um número que está sendo usado por várias pessoas ao mesmo tempo. Então imagina, o número que pode estar sendo usado pelo dono do serviço, que você não sabe se pode confiar, já que esses serviços não são oficiais, não é oferecido pela operadora. Então você vai correr o risco de usar o seu WhatsApp com um número que pode ter sido clonado, pode estar sendo usado por outras pessoas, e aí você vai dedicar ali as suas conversas no WhatsApp com um número, associando ao número que outras pessoas podem estar usando? Péssima ideia. Isso aqui é terrível para a sua segurança. Agora, mesmo que esse número seja confiável, desconsideremos aqui que esse número esteja sendo usado por outra pessoa, vamos supor que só você esteja usando ele. Ainda assim, tem uma série de coisas que você precisa cuidar. Bom, por exemplo, de que forma você utiliza o WhatsApp? Você está usando com estratégia? Você está usando com boas práticas de segurança? Você habilitou aí o 2FA a essa conta? Você configurou o WhatsApp para mais privacidade e segurança? Você tem bons hábitos? Por exemplo, você sai clicando em qualquer coisa que você recebe no WhatsApp? Você compartilha o seu contato no WhatsApp com muitas pessoas? Com várias pessoas? Tem que levar em conta tudo isso. Para você ficar mais seguro no WhatsApp, você deve ter estratégia, que é segmentar as suas comunicações. Você dedicar ali conversas no WhatsApp que não são sigilosas, e dedicar ali conversas mais sigilosas a outro mensageiro mais seguro que o próprio WhatsApp. Eu posso citar aqui o Signal, Session. Anderson, tem que migrar para outro mensageiro? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que é para você selecionar aquela comunicação mais segura onde você vai trocar informações e dados mais sensíveis usando outro mensageiro. Porque não tem como escapar. O WhatsApp está presente aí no smartphone de 99% das pessoas. Então vai chegar o momento em que você terá que conversar com alguém no WhatsApp. Não tem jeito. Então utilize o WhatsApp, porém, com estratégia e boas práticas. Você pode isolar o WhatsApp em um perfil de trabalho, ou seja, um compartimento dentro do seu Android. Você pode ter boas práticas, restringir permissões de outras aplicações que estão instaladas ali naquele compartimento, restringir permissões do próprio WhatsApp, ter boas práticas dentro do mensageiro, que é evitar clicar em links, evitar baixar arquivos, configurar aí o WhatsApp para mais privacidade, melhor privacidade, evitar compartilhar o seu contato com qualquer estranho. É isso. É isso que vai tornar você mais seguro com o WhatsApp. Ok? Usar o número fake? Não. Além de piorar a sua segurança, se você não se preocupar com todas essas coisas que eu listei aqui, não vai adiantar de absolutamente nada. Ok? Ok? Ok?